Começa sacando aqui em São Caetano a Gisele. Na rede a Fabiana, a Kiba e também a Sheila. É sempre uma rede de muito respeito. Estela na primeira bola ali pelo meio. Foi a Rô. Ataquou firme do fundo pra cima da Virda, marcando o primeiro ponto do time de São Caetano. Sai na frente ali com 1 a 0. O saque é da Rô. Você vê a tentativa de defesa ali da Virda. Bom saque da Rô, hein? Gisele. Olha a Sheila subindo. Estela tenta a defesa. A bola cai. Tudo igual 1 a 1. As duas equipes começando bem no ataque. Olha aí mais uma vez a Sheila ali como bateu e definiu o ponto pra equipe de Minas. O saque é da Kiba. Vem pelo meio. Stephanie. Patrícia Coco. Olha, tem impressão que a Patrícia Coco hoje vai ter muitas dificuldades, Vera. Porque a Patrícia é muito técnica. Só que todo mundo sabe que não tem altura suficiente pra passar por bloqueios como esse do Minas, hein? É, ela precisa trabalhar essa bola. Tentar explorar o bloqueio. Ela é muito boa nisso. Ela tentou uma diagonal agora, não tinha como trabalhar pro corredor. só acabou ficando no bloqueio. Olha aí, ó. Mais uma vez. Essa ela já tentou trabalhar o corredor pra bola sair, né? Tocar no bloqueio e ir pra fora. Mas acabou não conseguindo. A definição da Virna sobre a Patrícia Coco é a seguinte. É uma jogadora que tem um jogo chato. Gosta de explorar o bloqueio. Quer dizer, o MRV já tava esperando esse tipo de jogo. Mas ela tem um bloqueio muito pesado ao seu lado. O bloqueio do Minas é um bloqueio pesadíssimo. Então a Patrícia realmente, que é sempre muito acionada, hoje vai ter muitas dificuldades também. A diferença cai pra apenas 1.3 a 2. Você viu ali a Patrícia Coco. E aí, ela insistindo bastante com ela ali. O saque é da Carol. Vai em busca do empate União. Tenta forçar como pediu ali o Willian. A bola vai pra fora. Só que saiu por pouco. É o quarto ponto. 4 a 2 é o placar. Dois de vantagem pro time do Minas. Você viu ali o Willian. Tem a Fabiana. 1,94. Vai pro saque. Quarta rodada. Retorno. Fase de classificação. Superliga 2003-2004. Mais uma vez ao vivo e com exclusividade aqui no Sport TV. Stephanie. Você viu o ataque com o André ali pelo meio. Patrícia Coco buscou. Rodo fundo de toque passa. Queba. Gisele. Sei lá. Pegou no simples a Patrícia Coco. Trabalhou com extrema habilidade. Agora Gisele deixando a Sheila no simples ali. Pra cima da Patrícia Coco. Olha o lance. Subiu e derrubou com muita eficiência. Trabalhar mais o ataque. Mirar lá na tabela de basquete. Pra pegar a ponta dos dedos das bloqueadoras. Sacando a Fabiana. Stephanie. Valeusca subiu. Marcada de novo pela Virna. Só que a bola foi fora. Terceiro ponto do União. 5 a 3. Valeusca atacou ali. Vibrou muito nessa China. A Virna tentando. E quase que ela conseguiu marcar o terceiro ponto de bloqueio pra equipe da BRB. Vibrou. Vibrou. Olha a Virna chegando ali. Explodiu no peito da Andréia. Na sequência na Rô. Uma bola muito rápida. Não deu. E a bola caiu. Sexto ponto. 6 a 3. Mais uma vez o lance é pra você ali. Olha como explodiu no peito da Andréia. E foi no corpo da Rô. Que não teve nem um tempo ali pra tentar levantar de manchete. O saque da Sheila. Andréia passando. Estela. Olha a Rô. E mais um ponto no bloqueio. Flúvia pegando. Já o terceiro de bloqueio, né Vera? Terceiro ponto de bloqueio da equipe do MRV. Tá muito atenta a equipe, né? Principalmente nesse fundamento. E não tá dando muita chance ali pro ataque do União, não. O saque da Sheila passando mais uma vez. E bem ali a Stephanie. De novo na China. Valeusca. A segunda consecutiva que ela acionou na China. Valeusca. E o bloqueio chegou quebrado. Colocada de 7 a 4. Vai sacar a Patrícia Coop. Joga lá no fundo. Virna passando. Tem muitas opções, né? A Sheila atacou do fundo e derrubou pra marcar o oitavo ponto. Oito a 4. A Briga. Pra Viana encostar bem na antena. Pra não dar nenhum espaço, né? Pra Valeusca. Virar ali pro corredor. Porque a Valeusca chega com velocidade. E usando o bloqueio mesmo ali no corredor. Então pra colocar bem a mão. Invadir bem. E não dá espaço nenhum pra ela. Stephanie. Olha a Valeusca. Subiu a rua. E batentou a defesa. Virna não deu pra ela. A bola caiu.